O que vocês tem hoje também? Bom, o novo vídeo aqui do Clash Royale é que eu vou estar jogando no push. Bom, faltou bem perto pra gente pegar esse monte do bárbaro evoluído. Então eu resolvi estar jogando aqui essas partidas que faltam pra gente poder pegar o bárbaro. Obviamente o deck que eu vou estar utilizando vai ser esse deck de X-Bestia com os esqueletinhos evoluídos. Eu pensei em usar o Morteiro, só que eu acho que não vai ser tão bom assim. Então eu resolvi ficar com o deck original de X-Bestia. E vamos pro push ver se a gente consegue esse emote lendário. Aqui na nossa primeira partida, o cara já veio com o X-Bestia então a gente utilizou uma Tesla aqui. Excelente Tesla. Eu queria deixar essa continuar viva, só que tudo bem. A gente começou um pouquinho atrás com outro a isso, então acho que vou estar dando apenas um tronquinho. Excelente tronco. Nosso oponente já parece que está bem confiante na partida só porque ele também está com deck de X-Bestia. Mas tudo bem. Com isso a gente espera mais um pouquinho. Ele deve vir com as Arqueirinhas ou provavelmente com o Mago Elétrico. Espirito Elétrico. Viu com o Cavaleiro. Já teve outra X-Bestia então dou um foguete. Excelente. Por enquanto não vai estar utilizando mais nada. Ele provavelmente deve vir com a Bola de Fogo. Caso venha com o X-Bestia. Ele vai ter que usar alguma coisa para esse Cavaleiro. Vamos ver o que ele vai estar utilizando. Um Espirito. Vamos ver se ele vai utilizar algo mais. E eu com as Arqueirinhas adequadas. Então acho que eu só dou uma coisa aqui com... Excelente. A gente vai colocar aqui. Ele deve vir com a Bola de Fogo. Se a Bola de Fogo dele acabou sendo ruim. Excelente. A gente esperou mais um pouquinho. Ele deve começar a vir com a X-Bestia dele. Se ele vir a gente já utiliza um Cavaleiro. E dessa vez não a gente já utilizando foguete. Excelente. A gente coloca um Cavaleiro aqui. Por enquanto a gente não utilizou mais nada. Eu vou dar um foguete nesse X-Bestia dele. Excelente. Vamos esperar aqui. Agora sim eu vou estar utilizando a Arqueira. Se ele vier com uma Bola de Fogo. Excelente. Vai ser nossa hora de atacar. Um Atrazinho aqui. Excelente. Excelente Tesla. Ele vai tentar defender a X-Bestia. Foi horrível. A X-Bestia conectou. Excelente. A gente dá apenas um Q1-Q1 aqui. A gente salvou o máximo que dá a X-Bestia. Apenas um Furacão. Excelente, excelente. Bom, a gente agora já dá uma Tazinha aqui. Excelente Tesla. A gente coloca um Esqueletinhos aqui. Com isso a gente dá apenas um Tronco. Com isso a gente já defende tudo. E a gente utilizando o poder da Rainha. Já preliminar rapidamente. Bom, acho que eu dei muito avançada a X-Bestia. Mas vai ser tudo bem pra gente. Se ele vier com Bola de Fogo, a gente dá foguete. Não quis vir com Bola de Fogo. Então a gente coloca um negocinho aqui. Coloca uma coisa avançada. A gente vai na base do foguete agora. Vou estar utilizando apenas o Cavaleiro. Vou estar colocando isso aqui. A gente coloca a Rainha e dá apenas um Tronco. Excelente Rainha. Eu acho que não vai continuar a conectar nenhum dano na Torre. A gente utilizou o poder dela. Agora sim a gente dá um... Coisa um pouco mais equado. Excelente. Esse Beste vai continuar com muita vida. A gente colocou isso aqui. Dá apenas um... Coisa aqui. Eu acho que a gente já está praticamente ganhando essa partida. Não tem mais nada que ele possa estar fazendo. A gente coloca isso aqui. Dá apenas um Tronco. Utiliza o poder da Rainha. E apenas um foguete aqui a gente já leva. Bom, o nosso oponente estava bem confiante aqui com... Achando que ia ganhar o nosso X-Beste. Mas acabou não indo, não é? Bom, a gente acabou ganhando a nossa primeira partida aqui. E bem, até que foi bem fácil. O nosso oponente estava bastante confiante. Porque eu acabei maçando o meu no começo. Mas tudo bem, aquilo dali. Mas o nosso deck era o que? Um Cauter da X-Beste dele. Já que a gente tinha foguete. Tipo, um X... Pronto, se a gente desse um X-Beste recuado. Aquilo ali já eliminava totalmente o deck dele. Então, ali só foi dar mais um X-Beste recuado. E aproveitar o momento de atacar e contra-atacar. Então, eu acredito que foi bem mais fácil. Apesar de... A dificuldade no começo. Por minha culpa mesmo. E também por ciclo do deck. Mas é assim mesmo. Então, vamos para a nossa segunda. Bom, já estamos aqui na nossa primeira partida. Nossa oponente já começou bem... Atacante. Utilizei apenas um Esqueletinhozinho o Tronco. Já que eu não queria levar um dano inicial grande. Já que eu ainda não sei qual deck que ele está utilizando. Bom, poderia dar um foguete. Só que eu também não sei o deck que ele está utilizando. Então, isso por aí vai até nos complicar. Então, por enquanto não vou estar fazendo mais nada. Vou estar apenas utilizando o por aí aqui. Excelente. Eu vou colocar apenas o Cavaleiro para esse lado. Ela acabou não dando nenhum dano na torre. Então, acho que eu já posso atacar o X-Bista. Bom, acho que o Mago não dá nenhum dano. Excelente. A gente coloca isso aqui. E um Tronco no... Bom, tentei predicar a ordem de servo dele. Mas acabou não dando certo. Mas com isso só um Furacão a gente dá. E com isso a gente já defende tudo. E ainda dá bastante dano na torre dele. Excelente dano que a gente conseguiu dar logo no início. Ele tem... Mago. Valkyria. Gank. E bom, acho que eu não sei mais o deck dele. Ele ainda não mostrou a condição de vitória dele, se ele tiver uma. Ele também não mostrou o feitiço dele. E eu não sei qual tipo de deck que ele possa estar utilizando com o Mago. Bom, eu deixo por assim mesmo, né? A gente utiliza apenas a Rainha Recuada. Se ele tá demorando, provavelmente deve ser de Mega Cavaleiro. Eu não duvido muito que seja isso. Ou nosso oponente simplesmente desistiu mesmo. Com isso a gente já mandou literalmente um bom jogo. E bom, a gente acabou vencendo aqui a partida até que bem fácil, já que nosso oponente acabou desistindo. Bom, olhando esse deck aqui dele agora, era um deck de Mega P.E.K.K.A. com Mago e Mosquiteira. E não faz muito sentido você ter o mesmo deck e Mosquiteira ou Mago. Já que eles literalmente faziam a mesma função, só que um pouco de maneira diferente. Então a condição de vitória dele era concorrido e ganho. Só que eu confesso que isso aqui poderia ter nos complicado um pouco. Só que ele acabou vacilando muito no começo. Isso facilitou bastante pra gente mesmo. Então, é isso aí. Esse deck dele poderia ter nos complicado um pouco. Só que eu acho que a gente ainda conseguiria ter levado essa torre. Ainda ter vencido dele. Mesmo com a Mega P.E.K.K.A. que é o Mago dele. E principalmente essa Valkyrie aqui, o mais ia complicar. Mas era isso, a gente ia vencer de qualquer jeito. E vamos para a nossa terceira partida. Faltou nós aqui duas pra gente já pegar o emote. Começou com a rainha. Ele começou com o fantasma e a gente começou com o cavaleiro. Vamos ver mais o que ele tem pra usar. Talvez seja daqui de P.E.K.K.A. Vou estar dando bem avançada essa rainha. Excelente essa rainha aqui. Vou estar dando porém aqui em cima já pra matar essa bruxa mãe. E também matar o... Coisa dele. Com isso ele deve vir com o mini P.E.K.K.A. Eu acho que ele não tem nem a lista pra isso. É, ele ainda tem a lista pra isso mesmo. Então eu usei apenas uma T.E.K.A. avançada. Depois a gente vai conseguir tirar até com um certo dano dele. Excelente, a tela já vai defender esse fantasma dele gratuito. E ficou por isso mesmo. Bom, daqui de P.E.K.K.A. pode nos complicar muito agora. Mas eu acho que a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Vou dar apenas um pouco aqui só pra ciclar mesmo. E vamos ver o que nosso fantasma vai estar fazendo. Bom, vou começar... Como eu ia pensar, começar com ele recuado. Só que como ele veio com o adiantado com esse... Negocinho aqui, a gente coloca isso aqui. Excelente. A gente... A gente coloca isso aqui aqui. E defende. Se eu colocar isso aqui, ele deve vir com a Mega P.E.K.K.A. agora. Ou ele nem tem a lista pra Mega P.E.K.K.A. Ele não tem mesmo. Eu acho que é apenas um tronquinho aqui e a gente resolve tudo. Excelente tronco. E a gente ainda conseguiu dar mais um dano na torre dele. Porém, isso pode nos complicar muito. Eu acho que vou fazer uma ativação de torre. Excelente ideia. Levamos um daninho aqui pequeno, mas... Excelente pra nós fazer uma ativação de torre. A gente coloca apenas um cavaleiro aqui. E a gente coloca os esqueletinhos aqui pra gente não levar dano. Um tronquinho aqui. E depois que a gente já faz um ataque bem forte com a X-Besta. Excelente, excelente. A Taz acabou conectando. E bom, acho que a gente já venceu aqui. Ele nem utilizou. Acho que ele nem tinha a X-Besta na rotação. A X-Besta e a Mega-Pack. Então fica elas por elas. A gente já venceu aqui. E falta... Acho que... Acho que falta apenas uma partida. Esses esqueletinhos aqui envolvidos. Não estou nem usando muito eles na partida. Porque sinceramente eles estão bem fracos, mas... Tudo bem, serve como suporte. Com isso nós concluímos aqui mais uma. Bom, com isso a gente concluiu mais uma partida aqui. E falta apenas mais uma partida. O emote do Bárbaro Involuído. Então vamos ver nosso último partido e ver se a gente consegue vencer. Ele começou com uma Mini-Pack. Eu comecei com uma rotação bem ruim, então eu não vou estar utilizando nada. Porém, vou estar fazendo aqui uma ativação de torre. Bom, era nosso plano de fazer uma ativação de torre aqui. Só que... Ele acabou vindo do nada com um Golem de Elixir. Então a gente aqui defende tudo. E faz uma ativação de torre. Mano, o cara do nada viu de Golem de Elixir e acabou levando tudo aqui. Mas eu acho que a gente consegue. Ele está simplesmente jogando tudo lá na ponte, não é? Então isso facilita mais pra gente. E com isso a gente já pode fazer um ataque aqui. O fato de estar fazendo desse mesmo lado aqui tem a... Coisa que vai ser bom pra gente. Excelente. Bom, na verdade não tão excelente assim, mas tudo bem. Nunca valei um... Coisa aqui, excelente. E a gente vai ter que levar todo esse dano a aceitar. Já pra gente poder atacar com... A Tesla. A Tesla e a... Coisa. Vamos colocar isso aqui aqui. Excelente. Bom, acabou levando e isso foi excelente pra gente. Mano, ele tem muito counter contra a gente, hein? Porém, eu vou estar dando uma arqueira avançada e vou ver o que ele vai estar utilizando. É... não utilizou nada. Então a gente praticamente leva essa torre dele. E bom, será que a internet dele caiu? Bom, parece que não. Então a gente utiliza isso aqui. Bom, vou estar utilizando uma tasa bem aqui. E como curador eu vou estar colocando isso aqui aqui. Excelente. A gente vai colocando isso aqui aqui. Bárbaros aqui. Excelente. A gente coloca isso aqui aqui. E mesmo com essa bola de fogo, a gente já pode atacar mais uma vez. Eu acho que ele não vai ter Bárbaros. E se tiver, não vai ser tão tarde assim. Esse tá apenas um tionco. E excelente. A gente acabou virando uma partida que... Tava praticamente perdida. Não sei o quão a gente conseguiu virar, mas acabamos virando. E foi isso, né? Eu entendi a partida. Bom, com isso a gente acabou completando aqui a última batalha. E consegui o... Emote do... Bárbaro aqui, involuído. Bom, eu entendi a última partida lá. Acho que a internet do nosso oponente caiu. Ele ficou meio que sem a Lixir pra defender. Com esse Arqueiro, praticamente levou a torre dele. Do outro lado, a gente acabou fazendo uma defesa insana com a X-Best. E ainda conseguiu contra-atacar. Agora eu sabia que ele ia dar uma bola de fogo, por isso que eu tava guardando a X-Best. Agora que ele deu bola de fogo em uma X-Best, eu já tava utilizando a outra. Com isso, ele acabou não tendo a Lixir Plus. Não teve... Não era... Deve dar em cima. Do... Meu Cavaleiro e da Rainha. E com isso facilitou bastante pra gente ganhar. No começo, eu acabei vacilando mesmo por... Acho que nem fui eu. Foi o Moçalar que acabou travando. Mas os personagens... Os... É, os personagens que tava na arena estavam muito rápidos. Eu acho que isso aí já deve ter acontecido com vocês. Esse bugzinho de deixar bem rápido. Quando a internet dá aquela leve cavadinha. Mas bom, mesmo com esse bug aqui, a gente acabou vencendo e é isso. Vamos olhar aqui no... Vamos olhar no... Nosso novo emote. Olhando aqui, olhando aqui. Descendo. Ótimo. Coloquei aqui. E bom, estamos aqui com o nosso... Novo emote aqui lendário. E bom, é isso. Se tiver gostado, é... Deixa aí nos comentários. E bom... Estou fazendo...